O balanço geral começa a semana com o caso que abalou o emocional de grande parte da população de Caratinga. É o caso Sirlene. A motorista de aplicativo Sirlene Salazar, de 54 anos, que atendeu uma corrida e depois desapareceu. Isso foi na última sexta-feira, né? Dois dias depois, ou seja, ontem, conhecido como domingo, encontraram o corpo da trabalhadora. Um homem está preso, né? Suspeito, como suspeito desse caso aí. O Miguel Brás está chegando aqui ao vivo, atualizando pra gente essa informação. Miguel, a gente está chamando aqui de caso Sirlene porque é um caso estarrecedor, um caso assustador, cercado de mistério. E aí a gente precisa entrar nisso, né? Porque esses profissionais que trabalham com aplicativo, taxistas, vezes ou outras, são alvos desse tipo de ação, né, Miguel? E você vai nos contar sobre isso, por favor, meu amigo. Bom dia, uma boa semana pra gente. Oi, Nico. Bom dia pra você, uma excelente semana pra todos nós. Após o desaparecimento de Sirlene Salazar, houve uma grande mobilização em Caratinga, tanto dos parentes, amigos, alguns conhecidos e, claro, da classe também, né, da categoria. Portanto, ontem, bem no início da tarde, houve uma mobilização mais forte. Os parentes, as pessoas envolvidas se concentraram em uma rua da região central e fizeram uma carreata na tentativa de encontrar a Sirlene. Porém, no início da noite, a informação de que o corpo dela foi localizado em Santa Luzia, no distrito de Santa Luzia, que pertence à Caratinga. Só que, ontem mesmo, uma pessoa suspeita no desaparecimento da motorista de aplicativo foi presa pela polícia. Portanto, outro homem está sendo procurado pelas autoridades. O delegado Ivan Salles concedeu coletivo de imprensa dando outros detalhes sobre o início das investigações. Ele adiantou, Nico, que a mulher pode ter sido morta por estrangulamento. A gente vai acompanhar o que ele disse. O que a gente sabe por hora é que esse autor que está foragido foi quem pegou a corrida com a vítima. E, a partir daí, ele acabou matando a vítima sob o argumento de que ela teria reconhecido ele. Então, para evitar ele não ser preso, ele teria matado ela por estrangulamento. O importante, sim, é que ele está identificado, já foi realizado o pedido de prisão preventiva dele. A gente vai aguardar agora o Ministério Público, o Poder Judiciário, para a gente tentar capturá-lo. E eu tenho convicção de que a gente vai conseguir prendê-lo nos próximos dias. Esse sujeito que está preso, embora, como eu repito, foi importante no sentido de apontar aonde que a vítima foi deixada, mas ele tenta dizer que ele foi pressionado pelo investigado solto a transferir ela. Ou seja, quando ele chegou lá, que a vítima já teria morta. Embora ele entre em contradição, porque ele fala, não, quando eu cheguei ela estava quente ainda. Ele chega no momento da oitiva que ele fala que ela tinha pulso. Então, assim, é preciso depois aprofundar para ver se de fato, porque da mesma forma que ele ajuda, ele tenta se defender. Então, se de fato ele teve essa participação na morte da vítima, ou de fato ele não, quando ele chegou, a vítima já estava morta. Isso aí, a investigação ainda vai aprofundar nesse sentido. Pois bem, Nico, está aí, portanto, a participação do delegado que está à frente das investigações, como já foi mencionado também, a Sirlene desapareceu na última sexta-feira e no sábado de manhã, na madrugada, na verdade, o veículo dela foi encontrado na avenida Moacir de Matos, que é uma das principais avenidas de Caratinga. Só que ontem, a informação é de que alguns populares detiveram o suspeito que está preso. Ele havia conseguido fugir, depois foi montada uma operação policial e o homem foi preso no fundo de uma residência próxima à Praça Cesário Alvim. O tenente da Polícia Militar, Renato Souza, está aqui conosco para dar outros detalhes. Ao ser realizada a prisão desse autor, ele nos indicou onde estava o corpo da vítima. Nós nos deslocamos até o local indicado por ele, foi encontrado o corpo da vítima e, a partir de então, foi acionada a Polícia Civil, que realizou os trabalhos periciais e logo após a remoção do corpo. Pois bem, Nico, está aí também o resultado não só da ação policial, mas também da participação da população, da classe, dos amigos, da família, que participaram, se mobilizaram mesmo para encontrar a Sirlene. Agora, as investigações sobre o caso continuam até então para decifrar qual foi a motivação dessa morte, dessa motorista na cidade de Caratinga. Nico? É, e ainda bem que o inquérito está sendo presidido pelo doutor Ivan, que está acompanhando de perto aí. A gente já trouxe outros casos aqui, que a atuação dele foi marcante, né? Um delegado muito experiente e, certamente, não vai deixar nada para trás aí, né? A gente espera notícias do que tem acontecido, qual é a motivação, especialmente os familiares, né? E colegas de aplicativo também que ficam assustados aí, né? Com essa história. Qualquer novidade, chama a gente aqui, viu, Miguel? Obrigado por sua informação. Miguel Braz, Alvivaz, com a gente aqui no Balanjeral. Forte abraço, Miguel.